Aí galera, acabamos de chegar no local onde a gente vai fechar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galera, mais um vídeo do canal SACALF e bem-vindo aqui a mais esse vídeo. Galera, hoje eu estou aqui no rio, novamente para pescar, fazer aquela pescaria que eu sei que vocês gostam de ver. Beleza galera, hoje eu vou pescar aqui nesse rio. Provavelmente vocês já conhecem rio, vocês que acompanham o vídeo mais tempo aqui no canal. Que rio é esse aqui? Galera, eu estou falando do rio Paranã, do rio Urubu. Galera, e hoje eu vou tentar fazer aqui uma pescaria para vocês junto com o nosso amigo Jailson. O Jailson já apareceu alguns vídeos aqui anteriormente e hoje está um dia muito legal. E eu vou aproveitar hoje para fazer essa pescaria junto. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Hoje eu estou com uma malhadeira linha 25 e fio 25, malha 35. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Tá bom, Jailson já está vindo, já está vindo me apanhar aqui. Eu estou aqui galera, em cima dessa pedra aqui, na beira desse riozão mesmo aqui. Como é tempo de seca, o rio finalmente começou a subir. E essa pedra aqui provavelmente vai todo ficar no fundo. Isso mesmo, isso aqui fica tudo no fundo galera. Um grande pedral aqui. E no tempo de seca, isso aqui fica abarrotado de peixinhos. Peixinhos deliciosos. Pacu, caraquito, cunaré e branquinha. São os peixes mais comuns aqui da região. E a gente vai tentar pegar alguns hoje. Aproveitar que o dia hoje está nublado para pegar aquele peixinho para mais tarde fazer aquele assado maroto. Aí a nossa canoinha, nosso bote que a gente vai pescar. A gente vai naquela direção galera, descendo o rio. Em outra parte do rio eu não conheço muito bem para lá, mas para cá é o rio Amazonas. Beleza? Por lá que o nosso rabetinho, a nossa canoinha já está ali. O nosso pescador ali. Bora que eu vejo. Agora que o vídeo está apenas começando. E nossa canoinha está um pouco bagunçada, nossa canoinha. É assim mesmo. Nossa rabetinha, 7.5. Jailso 1.0. Malhadeira, fio 25, malha 35. Bora lá. Jailso 2.0. Jailso 1.0. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto